Então a ideia de uma alma, uma alma espiritual, vagando, andando, conversando, uma alma que não sabe que morreu, que é uma tese possível no espiritismo. A alma está fora do corpo, mas a pessoa morreu num acidente abrupto e aí ela não sabe que está morta. Existem filmes, inclusive, produções cinematográficas baseadas nisso, como O Sexto Sentido, Os Outros, vários filmes que partem dessa tese espírita. A alma humana não consegue viver vagando nesse mundo. Ela não é um princípio autossuficiente. Então, Guto, nunca é um morto que está aqui na orelha do médium falando ou escrevendo, porque um morto não pode estar aqui no nosso meio. Só existem dois seres que são espíritos puros para existir fora de corpo, ou seja, que são espíritos, puro espírito, que vivem e existem sem corpo físico. Deus mesmo e os anjos criados por ele. E nós sabemos que dos anjos criados por ele existem os demônios, que são os anjos que declinaram, que se rebelaram. Só existem esses seres. Uma alma humana não tem como estar no nosso meio andando. Ou é Deus que está no nosso meio, ou são esses seres espirituais. Agora, atenção. Os anjos celestiais se identificam como tais. Então, um anjo que é anjo a serviço de Deus se identifica como anjo, se manifesta como anjo, aparece como anjo. Por quê? Porque ele está sempre a serviço de Deus. Esse é o ser dos anjos. Então, você sempre verá na revelação cristã, bíblica e cristã, toda vez que um anjo se manifesta, ele é identificado como tal. Então, Rafael, Gabriel, Miguel ou pessoas ao longo da tradição cristã que viram o seu anjo da guarda ou foram visitadas por um anjo. É um ser que se revela na verdade. Ajeita ali. Não, não vamos cortar, não. Ajeita aquela planta. O senhor vai falando dos anjos. É, mas eu estou acostumado, viu, Guto? Até a planta. Até a planta. Eu estou acostumado, viu, Guto? Outro dia, quando eu comecei a falar sobre demônios, a TV explodiu. Ainda bem que não passou a TV. Sério mesmo? É, foi só o vazio que explodiu. Meu Deus do céu. Não sei se quando você entrevista o Duarte Lara, acontece essas coisas também. Acontece. Ele acontece e também teve um outro que foi impressionante. Padre Anderson Guerra. Padre Anderson Guerra. Foi uma guerra, não foi, amor, para gravar com ele. Acontece mesmo essas coisas. Ele não vai nos atrapalhar. Sim, então ali, então a gente está chegando a um ponto que não tem como a alma estar vagando e que se identifica como nome e que se identifica como anjo. E não como Dona Maria, Seu João, Seu Pedro. Quem é que pode vir a fazer isso? Somente um ser espiritual que age na mentira, ou seja, fora da verdade, com objetivos, com propósitos muito específicos. Então, o objetivo dos demônios, em primeiríssimo lugar, é nos apartar de Deus e da sua revelação e da verdade. Os demônios não estão preocupados em ser adorados, em ser desejados. Eles estão preocupados em afastar o ser humano de Deus, afastar da verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho